E você que tá curtindo o carnaval aqui em São Vicente, você pode ficar tranquilo que você não vai ficar desabastecido aqui, ó Ó, novidade aqui agora Agora é o posto de gasolina do Chope, meu irmão Esse cara teve uma ideia do mundo E aí, brother, qual é o teu nome? Beleza, irmão Beleza, irmão? Caralho, que ideia, hein, velho Show de bola Quanto tá o Chope aí? Tô vendendo um copo de 450 a 12 12 reais? 450 ml, né? 450 ml Aí, galera, quem vem aqui, São Vicente, ó Nossa, olha como que tá chique agora aí, ó Vou falar com o brother aí, ó Caralho, que ideia, velho A bombinha ali, ó Sai o Chope mesmo da bomba Sensacional, ele vai abastecer agora aí o copo E nós vamos fazer essa filmagem aí Cara, sensacional Olha lá Só que acabou o dinheiro Ele vai pegar a bomba agora aqui Ele vai abastecer o copo do cliente dele aqui, ó Dá uma olhada aí, que coisa bonita Sensacional 12 reais, né, Matheus? Eu não tomei ainda Eu tô divulgando ele aí Mas pelo jeito é bom Que tá todo mundo Todo mundo tá pegando ele aí, cara É bom mesmo? Vê se você quer que ela filmasse lá É que eu tô com o culo ali cheio de cerveja Matheus, eu vou pegar um chope desse aí, ó Show de bola, Matheus Parabéns, irmão Praia do Itararé aqui em São Vicente, aí, ó Sensacional Ah, tu nem gosta, né? Tu nem gosta assim, né? Ah, que beleza Ah, que beleza